Bora fazer esse evento sazonal aqui, aperta start aí menino, entra aqui ó, lista de reprodução do festival, tô na frente Ó, vamos pegar o Lexus né, deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom aqui, rapidão Olha cara, o CCX né, carro top S1 pra corrida de velocidade Golias gente Esse aqui é o Baja, Baja top na S1, cross né, cross country, muito bom também, tá barato né O CCX pra quem não tem compensa, os dois carros aqui são bons, são bons Vamos começar aqui pelos mais fáceis, esse aqui é o que, tira uma foto do seu carro no parque da aventura de... Ah, o Lamassau, sei onde é, é qualquer carro né, aqui ó, vamos entrar aqui o Lamassau Deixar aqui só os eventos sazonais por enquanto tá, o Lamassau fica aqui ó, acho que é aqui embaixo Aqui ó, o Lamassau é aqui ó, gente aqui que é o Lamassau tá, deixa eu mostrar de novo aqui né É aqui ó, fica perto de Astimol, vamos lá Beleza, era só isso mesmo, tá certinho, volta Ah, agora é o que, isso aqui é evento online né, depois a gente pode até fazer Evento de exibição, bom demais, que isso aqui é fácil, vamos lá Bora entrar aqui no evento, solo Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver Ah, se o con... Oi, oi Ruby Nossa, olha isso cara O avião vai voar as peças do carro aqui Vamos lá Ai véi, é uma pena que esses carros aqui né, nerfado Podia ser top esses carros na S2 né mano Pelo menos tem uma aderência assim, monstra né Ah, é uma pena né cara Os jogos, não é só o Forza né, todos os jogos de corrida sempre tem aqueles carros que né Podia dar um jeito né Principalmente jogar arcade que nem o Forza Nossa, aqui eu podia ter cortado caminho mesmo né, eu tô viajando aqui É um jato né Nossa, ele tá muito atrasado o jato Eu tô muito na frente dele Tomara, olha lá É, eu tô na frente dele ainda Nossa, essa aqui é bonita viu Nossa, quase que eu perco o cheque Bora, bora, bora Eu vou passar aqui sozinha Ela tinha que ter passado aí na hora que eu tinha passado Nossa, eu tô perdendo os atalhos tudo né, vou pegar um aqui pra dizer que eu não peguei nenhum Grande César Meu Deus gente, depois eu olho o chat aí, peraí Olha aqui tem um atalho, não tem? No meio das aves aqui, mas não vai arriscar não Ah não, não era não Ah não, não era não Meu Deus, esse bicho é doido demais Você perde o controle total do carro Ah, essa foi bonita Cadê o bicho? Vai lá na frente Vai lá na frente Rapaz, quase que eu perco Valeu Balotel 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 Tamo junto Meu Deus, quase que não sai Evento concluído Ó, concluímos um aqui já Quanto por cento? Já foi? Trinta por cento, beleza Vamos fazer esses três aqui que são os mais fáceis Nesse aqui é a placa de perigo Tem que saltar aqui Trezentos metros né Eu vou ficar daqui Eu vou de Rimac Vou arriscar o Rimac Ó, é fio de... Fio de... Ó, eu não vou nem falar o que que eu ia chamar esse cara aí Que acelerou pra entrar na minha frente Vou falar nada Bora Bora Não é possível, mano Nossa Trezentos e um É... Agora vamos aqui no radar de velocidade, né Tem que passar aqui a... Nossa Easy Duzentos e sessenta Eu vou dar aqui com o Rimac, ó Vou pegar daqui, hein Vou pegar daqui, ó Duzentos e sessenta e sete Pronto Deixa eu ver aqui O próximo aqui é uma área de velocidade Tem que passar aqui com a média Eu acho que o Rimac faz isso aqui, né Tem muita reta aqui Uma média de... Duzentos e oitenta e nove quilômetros Vou pegar uma distância boa aqui, ó Não precisa frear, né Nas curvas Realmente não precisa mesmo, não Esse aqui é o Edição Forza, tá, gente? O Vulcan Edição Forza Esse aqui é fácil de ganhar Não precisa frear Não precisa frear nas curvas Senão não vai fazer, não Beleza, gente Concluímos aqui os mais fáceis Fizemos aqui quarenta e oito por cento Vamos fazer agora o evento... Vamos fazer esses aqui que são um pouquinho mais chatos, né? Esse aqui pra gente ganhar o Nissan Pulsa É... Classe B Cross Meu Deus, vamos lá Vamos entrar aqui nesse evento São três corridas Eu vejo que tem gente que não termina as três corridas e já pula pra outra E acaba cancelando o evento, né? Eu vou com o Escort Vamos com o Escort Eu vou ver se tá compartilhada a tunagem É um carro barato Beleza, gente A tunagem do Escortzeira tá compartilhada A aceleração tá boa Tonagem compartilhada e atualizada Nossa, velho Ah, eu tenho que olhar depois o que que tem no Super 7 O Subaroso ali querendo me empurrar pra fora O carro que vai dar nesse evento aqui é muito bom na Classe B, né? Não sei se é Classe B ou é Classe A que ele é bom Acho que é Classe A Rally Bora Classe B essas categorias aqui é menos ruim, né? Dá pra controlar melhor o carro Pra um carro Classe B tá rápido aqui, viu? Tá rápido Vini Fala Vini E ontem tinha um português bravo comigo na... Porque eu postei o vídeo ontem, né? Falando que... Falando dos carros... Nossa, o pessoal do Facebook tem uns meninos lá que... Ai, cara, como é que você sabe que vai ter Peugeot? Ou... Como é que você fala uma coisa que você não sabe? Não sei o quê Ah, larga de ser... A gente pesquisa lá no Twitter do Forza lá mostrando o carro, fi Fiquei no Facebook aí Lugaz, muito obrigado, meu querido Muito obrigado Zé Facebook, né? Só fica no Facebook Lugaz, muito obrigado Por que que não apareceu a mensagem ao vivo? Nasceu o nosso bebê, parabéns, papai, meu amigo Tamo junto Nasceu o nosso bebê Vai fora, rapaz Nove meses de sub, né? Nossa, velho Ai, cara, esse cara é... Meu Deus do céu, velho Nove meses... O Muca tem mais de nove meses na Twitch, olha isso, velho É muito tempo aqui Mano, se eu soubesse que a Twitch era tão boa assim Eu já estava aqui há muito tempo Eu só não estava aqui antes na Twitch Porque eu não sabia que tinha como bugar as resoluções, né? Depois que eu descobri que tinha como bugar a resolução da Twitch É aí que eu firmei As lives aqui Pra liberar as resoluções tem que ser parceiro, né? Eu sou só afiliado Concluiu aqui o primeiro evento Três corridas Ganhamos aqui o Nissan Pulsa Concluímos já cinquenta por cento do evento sazonal Cinquenta por cento Valeu, Francisco Ganhar um carro que, né? Um carro que qualquer um consegue fácil Cinquenta e cinco por cento Vamos ver aqui o próximo evento Vamos fazer esse evento aqui Pra gente ganhar o Shelby 1000 E aí, gente? O Shelby 1000 é nerfado? Classe A, hein? Vamos entrar aqui no evento Uma, duas, três corridas Gente, tem o Ford Falcon GT F351 Que eu fiz aí pra nós correr Bora, gente A tunagem tá compartilhada Esse aqui é o Fusil, né? Da gringa V8 É louco, né? Lá na gringa O sedãzão médio, né? Tudo com V8 Acho que essa fábrica aqui Ela fechou na Austrália A fábrica da Ford Ela fechou Acho que é porque lá Esses carros aqui Não estão sendo Interessantes Pro pessoal de lá, né? Hoje em dia o pessoal É... A galera quer o sedãzão, né? O pessoal quer o sedãzão Sedã não Quer o... SUV, né? Quer os SUV lá O... Fiat Toro? É Fiat Toro? Não sei Por isso que a Ford A Ford também saiu do Brasil, né? O que não é interessante aqui o... Pelo menos a gente tem um Polo, né? Um... Eu gosto de carro hatch Gosto muito do Polo Nossa... Que carro bom, cara Fiat Toro? Porque o controle tá vibrando o tempo inteiro com ele Eu gosto de carro assim Dá pra sentir que o motor é... O motor é forte Bora Esse feedback que o... Que o... Que o... O Forza tem no controle, mano É bom demais, velho A Codemaster podia implementar isso, né? A EA No... Cara Pra gente ter mais feedback no controle do carro Forza tem tudo, mano Tudo É... A rotação do motor você sente no controle É... O carro perde na aderência Freio Não, é brabo, né? É muito louco, muito louco Começou no Forza 5, né? Forza 5 é... Um feedback maravilhoso Tô com saudade do Forza 5 Jogamos Forza 5 só Xbox, né? Ó, evento concluído Três corridas Shelby 1000 Ganhamos Vamos ver que... Ah, agora é o... Esse evento, a última corrida, né? Classe B Vamos lá Pelo menos é corrida de rua, né? É... Vamos entrar aqui nesse evento Ó, bonita a capa do evento, hein? Três corridas Gente, vamos com ela, né? Ela, sprint 1971 Lotus É... A turnagem dele tá compartilhada Ó, o bicho é brabo Eita, lasquei Já passou, foi todo mundo Pelo menos, né? Salve, Nikizão, beleza? Parece um peixinho Eita... Eita... Aí o carrinho, pelo menos... Pelo menos ganha corrida, né? Nossa, velho Ele é rápido Nossa, o bicho é molão, hein? O bicho é molão Meta? Não, esse carro aqui não é meta, não Só... Ih, rapaz Faltou freio O carro não tem freio, não, hein? Vamos embora Vamos embora Ô, Guto Depois você... Eu respondo sua mensagem Bora, bora, bora Carro molenga, mano O carro é molenga Parece um... Caraca, não sei nem o que que é isso Mas ele abriu uma distância do povão Mas ele abriu uma distância do povão Nossa, velho, é muito mole É... Vocês, Renan Parece um... Um carro mole Vocês acham que parecia o que? Tô louco Ô, Rafael Que que... Que que é isso, Rafa? É o Escort Ó, evento concluído Ganhamos as três Qual era o carro aqui mesmo? Ah, ganhamos aqui o Aston Martin Vanquish A gente tá 67% Então, aqui a gente já concluiu aqui Nós vamos ter que fazer o Forza Tom Vamos entrar aqui pra ver o que que é Adquirir pilote um super carro moderno Beleza, vamos lá Opa, adoro esses carros, cara Trocar aqui, trocar de carro Y... Super carros modernos Aqui o primeiro Tem esse monte de carro, né? Tem esse, esse e esses aqui, ó A escolha Eu tenho a McLaren PO aqui Mas eu não vou com ela não Porque nem todo mundo tem Então eu vou pegar aqui a... Essa Ferrari 458 Que tá muito boa Ó, pegamos o carro e já concluiu o evento Vencer três eventos de corrida de rua, cara Corrida de rua dá pra fazer aquele esquema? Não dá não, né? Deixa eu liberar aqui corrida de rua Cadê? Aqui ó, corrida de rua é o ícone azul Essa aqui é pequena, ó Agora é essa Salve, Thiago Beleza? Muito tempo? Você demorou muito tempo para juntar Juntar essa grana? Acho que não É vendendo tunagem, né? Vendendo tunagem eu vou lá e... E ganhar grana Questão de um mês, né? Mas você tem que fazer pelo menos duas tunagens por dia Que sejam boas, né? E que o pessoal gosta de usar Nossa, o pessoal do Forza, cara Vença três corridas de rua Eles nos sacanearam, né? Se fosse corrida de velocidade a gente fazia aquele esquema lá e pimba Já era Mas tá de boa essas corridas aqui são rápidas Ainda bem que é S1, né? S1 é mais rápida ainda Tem uma raiva desses Drives Olha lá, parou todo mundo lá, ó Eita, lasqueiro O bicho só empata Tem um minho O bicho só empata Sempre, né? Corrida de rua é massa demais, mano. Meu Deus do céu. Show de bola. A primeira já foi. Aí é só fazer três e já era, né? Beleza. Concluímos aqui o evento, né? Três corridas. Quinze estrelas na área de velocidade. Área de velocidade, né? Beleza. Tem uma área de velocidade bem ali, ó. Essa área aqui é muito boa. Deixa eu ativar aqui. Aqui, ó. Área de velocidade. Essa aqui é de boa. Quinze estrelas. Então, a gente vai ter que fazer cinco vezes aqui, né? Porque a média aqui é de 160. Então, nós vamos ter que fazer cinco vezes aqui. Eu fiz supletivo. Qual a marca do seu... Ih, eu esqueci. Eu vou olhar pra você depois. Pera aí que eu vou olhar aqui. Pera aí. Vou terminar esse trem aqui. Ah, concluiu o evento. Concluiu. Beleza. É o último agora, né? Ganhe 20 habilidades de velocidade fantástica com o seu super carro. 20 habilidades de velocidade fantástica. Deve ser aqui, ó. Vamos tentar aqui, né? Esse aqui é easy, hein? Deixa eu botar aqui a primeira. Antes de começar, eu gosto de vir aqui, ó. No carro, maestria. Pra me liberar esse aqui, ó. Ah, meu céu. Nossa, eu tenho quatro mil roletas. Aqui, é. É, desbloquear esse aqui, ó. Aquele negócio lá, ele te ajuda. Se eu bater em algum carro aqui, né? Eu não vou perder, não. Ó, velocidade. Apareceu um trem ali de velocidade. Ah, concluiu, ó. Show de bola. Velocidade extrema. Tem que só ficar andando em linha reta e não bater em nada. Beleza, 80%. Ó lá, 80% concluído. Esse aqui foi muito fácil. Tem muito carro legal. Lexus LFA. Pegamos ele. Completamos aqui, gente. 80% do evento sazonal. Fazendo só isso aqui, ó. Tem o pessoal que fala. Ah, Muka, eu fiz tudo. Ah, você fez tudo menos esses dois aqui, né? Espertinho. Show de bola. Vamos ver aqui o que que tá tendo no Super 7. Super 7. Entrou aqui, ó. Tá dando um Subaru. Eu acho que não compensa pegar esse Subaru. Deve ser easy, né? Achar no leilão. Deixa eu ver aqui o... O que que tem no Backstage pra nós aqui. Deixa eu ver o que que tem no Backstage aqui. Olha o Rúningan de novo, cara. Olha o Rúningan de novo. Não é possível que os caras vão deixar passar, né? Tem que votar no Rúningan. Se deixar o Rúningan passar é porque os caras é cabeça dura, velho. Nossa, o Rúningan... Olha só, mano. Esse carro aqui é bom. Essa caminhonete é boa. O Bonnie Shaker é bom. O Citroën é bom pra colecionar. O Porsche aqui é bom pra colecionar. Esse Mustang RTR aqui, SpecSync, até que é legal. Essa Mercedes SUV aqui, X-Class, ela é boa. Deixa eu ver. Esse carro aqui é bom pra colecionar. BMW também. Hot Wheels, colecionar. Colecionar também esse Honda. Esse Mustang aqui tem a galera que gosta de correr com ele. Ferrari Evo não pode faltar. E essa Lotus aqui também é top. Show de bola. Concluímos aqui o nosso evento sazonal. Vamos esperar o próximo agora, update 33.